No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como fazer uma farm humanamente impossível. Uma farm que me rendeu um vídeo muito especial do Amine. Opa e aí? Eu sou o Léo e você está no Amine? No dia 12 de maio de 2020, o youtuber TW publicou um vídeo dando prosseguimento a sua saga de Minecraft Bedrock Edition. O que realmente chama a atenção, no entanto, foi o título A Farm de Bedrock, Minecraft Bedrock Adventure, e como assim Farm de Bedrock? E eu tô falando da Farm de Bedrock. Um bloco que deveria ser impossível de conseguir, mas que no Minecraft Bedrock a gente consegue utilizando uma das farms mais malucas, sensacionais e incríveis que vocês já viram. E eu já sei que você já deve ter visto esse tutorial no Dalvosco ou em algum outro lugar, mas nesse vídeo aqui eu vou te ensinar não só como fazer a farm de um jeito mais fácil do que o It's Be James, que é o criador dessa farm que fez, mas também vou te dar algumas dicas nerd extras que vão deixar muito mais fácil a construção dela. Então deixa o like nesse vídeo e bora lá. E essa farm aqui funciona através de um bug. Basicamente a gente criou uma máquina de bug, uma máquina de lag, bem aqui do lado do nosso portal do End. A gente vai ativar essa máquina de lag e a gente vai vir aqui e ativar esse nosso portal pra respawnar o Ender Dragon. E como tá muito lagado, a gente vai utilizar um bug ali junto com aquelas portas pra poder dropar a nossa Bedrock aqui nesse baú, como vocês estão vendo. E pra provar que essa farm realmente funciona, eu coloquei aqui no Survival e bora ativar pra vocês verem que é 100% obtido no Survival. Não precisa de usar criativo nem nada. Então vamos lá. Vamos ligar a nossa farm de lag aqui. Agora a gente vai pegar os nossos cristais do Ender. Vamos começar colocando aqui em volta. E agora a gente vai colocar aqui embaixo. Vamos ativar isso aqui. Vamos colocar essas portas. Vamos ativar de novo. E a gente pode... Explodir ali. E aqui embaixo estavam duas. E agora nós temos quatro rochas matrizes. Agora que vocês viram que essa farm funciona perfeitamente, bora pros itens que você vai precisar pra construir essa belezinha. Você vai precisar de um baú, dois funis, oito pistões, duas portas, pode ser de qualquer material, um bloco de redstone, um pistão aderente, 30 pós de redstone, um repetidor, uma obsidiana, cerca de 64 mudas de carvalho escuro, tem que ser mudas de carvalho escuro. Eu te recomendo trazer quatro packs ou mais de farinha de osso. A gente vai precisar muito desse item. 18 blocos de magma, 18 areia das almas, dois baldes de água, um pack e 16 de terra, 36 algas. Esse item é completamente opcional. Eu recomendo fortemente que você tenha as algas porque vai te economizar um bom tempo. Mas aí é você quem sabe. Um bloco de areia e duas alavancas. Além disso, você pode trazer um mapa do localizador, tem que ser vazio. E se você estiver utilizando o meu pacote de texturas, eu recomendo que você traga uma magnetita ao invés do mapa e também os fogos de artifício. E por último, você pode aqui utilizar a sua armadura de netherite com proteção contra explosões, pra quando você for ali quebrar o nosso cristal duende. Recomendo também uma poção de respiração aquática pra poder deixar a sua vida mais fácil. E por último, mas não menos importante, o cristal duende. Ah galera, e eu também recomendo que você utilize o meu pacote de texturas pra poder construir essa farm aqui, porque vai ser bem mais fácil, tá? Se você não viu ainda, ó, o pacote de texturas do Gil foi lançado, a versão 4.0 Minecraft 1.20. E ele voltou depois de mais de 350 mil downloads, tá sensacional. Dá uma olhada no vídeo que tá aparecendo aqui agora e depois volta pra acabar esse tutorial. Então a primeira coisa que a gente precisa pra construir a nossa farm é realmente encontrar aí o Ender Gate no seu mundo, ir lá e matar o Ender Dragon. E como você vai tá aí no modo survival, eu realmente recomendo que você tenha uma abóbora entalhada, porque assim você pode olhar pros Endermans e que nada vai acontecer com você. Agora você vai vir aqui no nosso portal do Ender e pode colocar o bloco de magnetita bem aqui, ó, acima do portal. Dessa forma, ele vai te mostrar que pra cá é o sul, ó, pra cá é o leste, pra cá é o norte e, por último, esse lado de cá é o oeste, ok? E se você não tiver usando o pacote de textura do Gil ainda, eu não sei por que você tá perdendo seu tempo, você pode pegar o mapa do localizador aí e pra frente é o norte, pra esse lado aqui é o oeste, pra cá é o sul e pra cá é o leste. Mas como a gente tem tchau mapa, a gente não precisa de você. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte, ó, desse lado de cá, que é o lado oeste, ó, que tá mostrando a letra O, a gente vai marcar esse bloco e esse bloco de cá e vamos contar a partir daqui um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos, ok? Agora a gente vai vir aqui no norte, ó, onde tá a norte aqui, vamos contar um, dois, três, quatro blocos e a gente vai fazer a mesma coisa no sul. Então, ó, tá sul aqui, então aqui, ó, já tem um, dois, três, quatro, beleza? Vai ficar esse desenho aqui, ó, sendo norte, sul e oeste. A gente não vai fazer nada no leste, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente pode juntar aqui, ó, vamos criar um grande anel aqui em volta, porque a gente vai cavar essa área aqui inteira, justamente pra poder fazer ali a nossa farra. E aí, se você tiver feito certinho, vai ficar esse desenho aqui. E agora presta bastante atenção, porque se você fizer errado, você não vai conseguir fazer a sua farm direito, hein? Agora a gente vai aqui na diagonal do norte, né? Eu subi aqui dois blocos, tava assim, eu subi dois blocos. E vamos contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza? Então eu tô aqui na camada cinquenta e sete e antes eu estava na camada aqui sessenta e quatro. Vou contar sete blocos e aí eu vou cavar um grande buraco aqui em toda essa área onde a gente demarcou. E se você tiver feito certinho, vai ficar exatamente assim, ok? Pra conferir, basicamente é fazer o seguinte, ó, você vai chegar aqui nesse lado ou nesse lado aqui e você vai contar, ó, a partir desse bloco tem que ter, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete de profundidade, ok? Então se tiver sete de profundidade aí, tá tudo certinho. Você pode quebrar esses blocos aqui de marcação que a gente fez e pode quebrar a nossa magnesita aqui também. Agora você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir nessa diagonal aqui onde estava marcado, né, lá é o nosso norte. Então você vai vir nessa diagonal aqui, vai quebrar esse bloco e vai vir aqui, ó, ó, vai cair pra cá, ok? Então se eu subir aqui, ó, vai ficar nessa diagonal, beleza? Beleza? Aqui, ó, aqui embaixo, você vai colocar um bloco de terra aqui, dois, e aqui pra lá você vai contar dois, três, quatro, cinco, e pode completar aqui de terra. Aquela plataforma ali embaixo, a gente vai utilizar pra poder quebrar essas bedrocks e configurar a nossa farm. Então, vamos ver se tá tudo certinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, então a gente chegou aqui na nossa plataforma de terra. Beleza? Agora a gente vai começar daqui pra cá, tá? Então vamos vir aqui em cima, pode quebrar qualquer outro bloco que tiver aqui em cima, senão não vai funcionar. Você vai colocar aqui a nossa muda de carvalho escuro e vai fazer o seguinte, ó, você vai utilizar a farinha de osso pra a muda de carvalho escuro crescer. Então você pode vir aqui e quebrar apenas os troncos, ó, então vamos quebrar só o tronco, não precisa quebrar a folha, ok? E o que que a gente quer que aconteça aqui, ó, a gente quer quando essa árvore aqui crescer, ela tem que quebrar a bedrock. Então galera, quebrou esse bloco aqui de bedrock e o nosso objetivo é que quebre toda essa fileira aqui, daqui até aqui, de bedrock e esses aqui também, tá? Então a gente vai ficar aqui crescendo muda de carvalho escuro até a gente conseguir quebrar todas essas aqui. E pra deixar o meu processo aqui mais rápido, eu vou utilizar dois comandos e eu não vou utilizar criativo pra poder quebrar o bedrock, porque o meu objetivo aqui é mostrar que esse processo de crescer a árvore funciona e funciona no survival sem você ter que usar nenhuma cheat, ou seja, nenhuma manha. Então pra isso, ó, vou colocar aqui a muda de carvalho, vou crescer aqui a farinha de osso e eu vou utilizar dois comandos. Esse aqui que vai tirar todas as folhas pra mim, ó, automaticamente tirou as folhas aqui e esse aqui que vai tirar toda a madeira, tá? Então são esses comandos que eu vou utilizar apenas justamente pra poder comprovar que esse método aqui vai funcionar no survival. Já conseguimos aqui quebrar. E uma coisa, galera, à medida que você vê que aqui já não tá dando o resultado mais, ó, você pode ir movendo pra cá, tá? É, você não vai conseguir quebrar esses aqui desde o princípio, ó, então você vem pra cá e aí, ó, utilizar os nossos comandos aqui. À medida que você for conquistando o território, vai ficando mais fácil pra você, ó, então você tá aqui colocando pra crescer, ela não cresce, é porque tem alguma ali que tá impedindo ainda, então você tem que ter um pouquinho de paciência. Agora sim, agora eu acho que vai, não foi, tá vendo? Mas agora aqui, ó, vai crescer, boa. Então você tem que ter um pouquinho de paciência até você ir quebrando aqui bloco por bloco. E voilá galera, conseguimos quebrar. quebrar toda essa parte aqui e depois de um bom tempinho, o resultado que a gente quer é esse aqui, ó. Então se você conseguiu quebrar toda essa parte aqui oeste do portal e deixou essa aqui certinha, a gente já tá pronto pra ir pra próxima parte. Basicamente, a gente, aqui, ó, bem no meio, a gente vai colocar um pistão aqui, um pistão aqui, podemos colocar dois blocos de apoio na frente, vamos colocar dois funis, e aqui embaixo a gente vai colocar dois baús, ok? Então a gente pode quebrar esses dois blocos de apoio. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a nossa pedra duende, vamos colocar na frente desse baú, contar um bloco. Então aqui vai ficar um, dois. E a partir daqui a gente já pode, ó, construir uma escada pra poder ficar mais fácil de você acessar essa área aqui, beleza? Aqui atrás a gente vai colocar um, dois, três, quatro, cinco, e agora a gente vai puxar um bloco pra cá. Vamos colocar pó de redstone aqui, e uma alavanca aqui, beleza? Então se a gente ativar, ó, vai ativar aqueles pistões ali, maravilha. Vamos pegar nossas portas de carvalho e colocar uma aqui e a outra aqui. Lembre-se de esgueirar. E na frente dessa porta aqui, ó, a gente vai colocar uma obsidiana, tá? Tem que estar alinhado a esse pilar, tá? E se você fez tudo certinho, vai ficar exatamente assim. Então, dois pistões ali embaixo, funis, baú, redstone, alavanca, obsidia. E não precisa de remover aqueles blocos de terra ali, porque você vai utilizá-los daqui a pouco. E a próxima parte pra colocar a nossa farm pra funcionar é a nossa máquina de lag. Pra isso, eu vou colocar aqui os fogos de artifício. E você vai precisar do meu compilado de textura aí pra poder fazer isso aqui que eu vou te ensinar. Porque você vai precisar de ver os chunks. Ou também você pode utilizar o chunk base, vou deixar o link aqui na descrição. Mas vai ser muito mais difícil pra você. Então para de preguiça, a gente instala aí que você vai adorar o pacote de texturas do Dio. Basicamente é o seguinte. Coloquei os fogos de artifício aqui na nossa mão esquerda. A gente vai conseguir ver os chunks. Então, aqui no lado sudoeste, que é o sul e o oeste, a gente vai colocar um bloco aqui, bem no limite do nosso chunk. E um bloco aqui no limite do nosso chunk também. Então, estamos bem no limite aqui e bem no limite aqui. Agora que a gente fez essas marcações, a gente pode quebrar esse bloco que a gente colocou aqui. Vamos colocar três pistões normais mirados pra lá. Veja que tá bem alinhado ali com o nosso supilar. E desse lado de cá, a gente não vai quebrar. A gente simplesmente vai colocar três pistões mirados pra lá. Aqui a gente vai colocar um, dois, três de areia das almas, bloco de magma. A gente vai continuar esse padrão até restar um bloco do outro pistão. Não é pra preencher tudo completamente, senão não vai funcionar. E vai ficar assim. Como eu falei pra vocês, desse lado aqui tem areia das almas. Do outro lado tem um espaço entre o pistão e o nosso bloco de magma. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir aqui um bloco e vamos fazer aqui ao redor de toda essa nossa plataforma uma proteção. Beleza? Pra gente poder fazer nossa máquina de lag aqui. Então aqui a gente pode subir mais um bloco. Beleza? Vou colocar aqui em volta. Maravilha. E aqui a gente vai subir mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então ao todo a gente vai ter aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos. E aí você pode subir ao redor de toda a nossa plataforma. E se você fizer certinho vai ficar exatamente assim. Basicamente esses pistões aqui e esses pistões aqui estarão à mostra. Beleza? Agora vem uma parte que é extremamente chata, ó. Aqui inclusive a gente tem que preencher porque senão vai dar problema ali. Que é colocar água. E aí existem várias formas de se fazer isso. Eu vou ensinar duas. Uma que é mais chata e mais longa, que é a que todo mundo tá fazendo. E a outra que é a mais rápida e inteligente, que é a que eu gosto de fazer. A mais chata é você colocar balde de água aqui, ó. Você tem que colocar balde de água em todos esses blocos aqui. Então não basta você simplesmente vir aqui em cima, colocar aqui e pronto. Porque senão não vai dar aqui as bolhas que a gente precisa. Então a gente precisa vir preenchendo aqui todos esses blocos manualmente. Que na minha opinião é o jeito mais lento de você fazer isso. E você vai demorar muito tempo pra poder fazer. Mas mesmo assim, se você quiser fazer dessa forma, é só você vir aqui, ó. Criar uma fonte de água infinita e ficar entrando e saindo. Faz uma escadinha aqui entrando e saindo até você conseguir preencher até aqui em cima com água. Beleza? Agora, se você é preguiçoso como eu, tem um jeito muito mais simples de você fazer. Vamos pegar aqui nosso bloco de terra e vamos preencher toda essa parte aqui embaixo com ele. Depois, a gente vai contar um bloco pra baixo e vamos criar uma segunda plataforma com bloco de terra. Agora, aqui a gente vai colocar nossa água, né? E esse bloco do meio, se você colocar um aqui e um aqui, ele fica uma corrente infinita de água. Então é só você pegar ele ali e utilizar pra você preencher isso aqui tudo. Então se você fizer certinho, vai ficar assim. Agora a gente pode quebrar esses blocos de terra que a gente colocou aqui em cima. Vai cair nossa água ali embaixo. Nós vamos pegar nossa poção de respiração aquática aqui e vamos bebê-la. E agora você vai ter oito minutos pra fazer o seguinte. Vamos colocar alga em todos esses blocos aqui de terra que a gente colocou. Beleza? E vamos crescer com farinha de osso todos eles, tá? Então até chegar aqui em cima, até chegar lá em cima, é só você ficar atento ao barulho de crescimento, ó. Quando parar de fazer o barulho, se der esse bug, você quebra e continua. Quando parar de fazer o barulho, você pode ir pra próxima. E se você fizer certinho, vai ficar exatamente assim. Agora é só vir aqui embaixo, em qualquer um dos lados, você vai quebrar aqui, ó. E pode já quebrar o bloco de terra, tá? Só que ir quebrando o bloco de terra que já vai quebrando toda a nossa alga rapidamente. Depois que você fizer isso, você vai vir desse lado aqui que tem o bloco de areia das almas. E vai colocar um bloco de água só. Ó, automaticamente, olha só o que vai acontecer. Já vai ali, ó, transformar todas. Todas em borbolha. Tem que tomar cuidado só pra você não ser puxado pra baixo aí, tá? Porque senão você vai tomar dano ali com o bloco de mágoa. E se você fez tudo certinho, vai ficar com essas borbolhas aqui. Então, nossa máquina de lag está praticamente pronta. E pra gente finalizá-la, é só pegar seu pó de redstone aqui. Desse lado de cá, você vai contar um, dois, três, quatro. Vai pular um bloco e levar a redstone toda até esses pistões de trás aqui. Aqui onde eu pulei, pode colocar um repetidor. Agora você vai colocar um bloco pra frente, uma redstone, um pistão aderente mirado pra cima, uma alavanca. Vamos ativar esse pistão e em cima nós vamos colocar o bloco de redstone. E finalmente a sua máquina de lag está funcionando. E pra ver se a sua máquina de lag está funcionando, você vai ativar aqui, ó. E aí, ó, vai colocar uma areia. Ela vai demorar a cair, ó. Tá vendo? Ela tá demorando muito a cair, significa que tá com lag. Porque se a gente desativar a farm aqui, ó. Ih, ainda tá com lag. Nossa, olha a quantidade de lag que ainda tá. Agora lá, ó. Tá vendo? Ela fica caindo bem mais fácil. E agora, se a gente ativar a farm, ó lá. Já começa a ficar mais lento. E pra provar pra vocês que essa farm aqui já tá funcionando, vamos colocar aqui, ó. Nossa armadura de netherita. Já estamos aqui no survival. Vamos ativar nossa farm de lag. Pegar nossos cristais do end. E agora a gente precisa ser bem rápido. Então a gente vai começando a colocar a cristal aqui em volta desse lado. Vamos colocar desse lado. Aqui a gente vai colocar desse lado aqui também. E agora a gente vai colocar nessa obsidian. Vamos ativar essa alavanca. Vamos aqui, ó. Colocar mais portas. Vamos quebrar de novo. E aí a gente pode quebrar exatamente assim. E aqui embaixo... Opa! Conseguimos aqui duas rochas matriz. Acabou que já tinha mais porta aqui. Ao todo a gente conseguiu também duplicar as nossas portas de carvalho. Mas o nosso objetivo principal foi conquistado. Bedrock completamente no survival. E aí, pra você conseguir mais Bedrock, você tem que vir aqui e quebrar todos esses blocos aqui. Quebrar nossa farm aqui. Quebrar esses baús, os funis. Fazer aquele processo que eu ensinei pra vocês aqui. Colocando a muda de carvalho escuro. Quebrando essa parte de cá. E repetindo o processo inteiro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do tutorial. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me ajudar a chegar na marca de 200 mil inscritos aqui no YouTube. Até o meu aniversário. Que é dia 19 de abril. Pra gente ver que explodiram um tanto de dinamite no meu computador. Lembrando que eu voltei a fazer vídeo de segunda a sábado. Todo dia às 17 horas. Então, nos vemos amanhã. Um grande abraço. E tchau!